E uma bela notícia, o Brasil foi autorizado a vender embriões bovinos para a Malásia. O Brasil já pode exportar embriões de bovinos e bubalinos para a Malásia. A autorização do governo do país asiático foi comunicada ao Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. No primeiro semestre deste ano, outros dois mercados do sudeste da Ásia também haviam liberado a compra de material genético bovino e bubalino brasileiro, Vietnã e Mianmar. A ampliação do acesso a novos mercados importadores de bovinos e material genético é decorrente das conquistas sanitárias obtidas pelo Brasil na última década. Entre elas, a ampliação das áreas livres da febre afetosa e o reconhecimento do país como livre da pleuropneumonia contagiosa bovina.